Olá, players! Estamos ao vivo, no Instagram e no Facebook, agora! Oiê! Ah, delícia! Ah, que delícia mesmo! Essa é a Carolina Karp, ela é especialista de arte, mas faz muitas coisas, então eu quero que ela acompanhe com vocês e se apresente aí. Oi, gente, boa noite! Eu sou a Carolina Karp, como a Adri já falou, eu sou ex-aluna da Adri. Cada um que está aqui fala que é minha ex-aluna. Eu fiz faculdade de fisioterapia, a gente não precisa falar quantos anos atrás, né? E eu tive a honra de ser aluna da Adri. E eu sou fisioterapeuta, mas trabalho com pilates. Trabalho com a parte de reabilitação, mas usando o método do pilates, já faz 12 anos. E eu sou atleta de corrida, eu sou atleta de corrida de rua, de corrida de montanha, eu sou amante de esportes. Então, pra mim, assim, é uma nova descoberta essa questão da gameterapia, porque eu estou muito acostumada a fazer as coisas... Voltou? Agora, voltou, voltou. Ah, tá bom. Eu estou super acostumada a fazer as coisas, assim, ao ar livre. Então... Estou presa em casa. Estou presa em casa, então estou fazendo pilates em casa, estou fazendo treinamento funcional em casa, treinando tudo que dá em casa. E agora, fui apresentada ao videogame, que eu achei o máximo. Me diverti horrores hoje. Foi muito bom, a gente. Foi muito bom, a gente. Foi muito bom, a gente. É verdade. E aí, a gente, o nosso modelo da prática não parou de jogar, desde o mundo de que... Está aqui ainda jogando. Adorou. Então. Porque sai de casa, de alguma forma, ele se sentiu, eu imagino, saindo de casa. Depois ele pode dar um depoimento aí pra gente. Mas me fala, Carol, quando você trabalha com pilates, além do pilates, né, que é um método, você utiliza que outros recursos, o que mais você associa ao pilates, que outros recursos da fisioterapia, são possíveis de terem assortados aí a prática. Bom, no pilates a gente consegue, como eu disse, né, usar a técnica como reabilitação e como condicionamento físico. Então, quando o aluno, que a gente chama, ele entra e ele vem com alguma indicação de fisioterapia ou indicação médica, a gente pode usar recursos como, misturar recursos como terapia manual, como próprias técnicas de manobras de RPG, manobras de terapia manual. Então, a gente consegue usar tudo linkado pra que a pessoa se sinta melhor em relação à dor, em relação a fortalecimento. E também, depois, a partir do momento que ela já tá num nível que ela consegue não ter mais dor, a gente passa, então, pra um condicionamento, que é a manutenção do fortalecimento, da mobilidade articular, focando sempre na flexibilidade, mas nesse conjunto de coisas, porque nenhum corpo que é forte e encurtado ou rígido, ele é saudável e vice-versa, né? A gente precisa ter uma boa mobilidade articular, precisa trabalhar a postura, precisa sempre focar. Então, a gente fala que, Platzi, a gente sempre foca na postura, mas a gente tem os princípios do método, né? Que são a respiração, concentração, a fluidez, então, o ritmo do movimento importa junto com a respiração. Também tem o controle, a precisão do movimento, então, não é aquela coisa de, tipo, sai fazendo e o movimento sai todo descoordenado. Então, a gente preza muito pela qualidade, não pela quantidade do movimento. E a partir daí, a gente... E a consciência corporal, muita consciência corporal com isso. Então, a gente consegue usar o Pilates para todas as pessoas. Então, desde crianças, a partir dos seis anos, até idosos, a gente fala que Pilates é para todos, né? Para homens, para mulheres, para atletas de alto nível. Então, a gente consegue usar o Pilates como um método que prepara as pessoas para as outras atividades. Então, o Pilates trabalha muito a estabilidade, né? A estabilização, os músculos profundos. Então, a gente fica mais preparado, tanto para o dia a dia, para a nossa rotina do dia a dia, de pegar peso, de subir, de subir escada, descer escada, como de fazer uma prática esportiva também. Isso. As atividades funcionais do dia a dia, as do trabalho, né? As relacionadas ao trabalho, as relacionadas ao esporte. Exatamente. Então, a gameterapia, na verdade, tem muito a ver com Pilates, no sentido de que é para todo mundo também, né? A gente pode pensar em crianças, em adultos, em idosos, em homens e mulheres. E aí, dentro da fisioterapia, né? De como a gente divide os nossos perfis de pacientes dentro da fisioterapia, a gente pode pensar na área de terapia neurológica, a gente pode pensar na ortopédica, na carga respiratória, reumatológica, oncológica, pediátrica, uroginecológica, iurológica, obstétrica. Então, a gente costuma dizer que, se você faria exercício com aquele paciente, o videogame serve. Você poderia incluir, então, o videogame como um recurso, né? Fisioterapêutico. Mas aí, quando a gente fala de Pilates também, a gente sabe que existe um método, um método central, né? Original, e alguns que se... Nasceram dali, né? Alguns que cresceram dali, que foram várias minhas hoje, né? Não sei como vocês chamam aí, me ajude. Várias... Eu falo. E aí, nesse sentido, o que eu queria que você comentasse um pouco é que as pessoas falam, por exemplo, de hidropilates, de aéreo-pilates, de, né? E aí, isso que a gente vai mostrar hoje é game-pilates. Eu queria que você falasse sobre como vocês pensam nisso e como isso tem que ser levado a sério, né? Certo, é. Isso é uma conversa bem interessante mesmo, uma conversa bem séria, porque o Pilates, ele foi criado inicialmente pelo Joseph Pilates. Então, a técnica, ela consiste de exercícios que ele desenvolveu. Então, quando você pega o método Pilates, você consegue aplicar esses exercícios no match, no solo que a gente usa, e também nos equipamentos que foram ele, que foi ele que criou também. E aí, a gente chegou num ponto que a palavra Pilates, ela se tornou muito comercial. Então, as pessoas querem implantar o Pilates na piscina, o Pilates pendurado no, não sei, no tecido, e o Pilates em qualquer lugar. Na verdade, o Pilates, ele é para todos, como a gente já falou, e ele pode ser realizado em qualquer lugar. Mas, tudo que você não usa dentro do que é a técnica proposta inicialmente pelo Joseph Pilates, você está saindo da técnica. Então, o que a gente precisa entender é que a gameterapia, ela pode ser uma aliada do Pilates, ela pode trabalhar junto, mas não é game Pilates. Então, assim, por favor, eu acho que precisa ficar bem claro que aqui, no que a gente vai conversar hoje, a gente vai focar bastante nos princípios do método, e não, até porque é uma pergunta que eu tenho para você, Dri, é, existe algum jogo que reproduz os exercícios ou movimentos de Pilates? É, é isso. Quando a gente pensa nos jogos comerciais, que são esses que a gente usa no método de gameterapia 7D, que a gente desenvolveu ao longo dos últimos 10 anos, e que ensina fisioterapeutas a utilizarem videogames comuns como um recurso de reabilitação mesmo, né? Você olhar para ele como um recurso de fisioterapia como qualquer outro. Então, quando a gente pensa nesses videogames que são incluídos nesse método, que são os videogames que estão sendo utilizados para pesquisas, mesmos são esses. Que a gente está falando, então, de Nintendo, a gente está falando de Xbox, Playstation, né? Dessas linhas de videogame que funcionam como extra game, ou seja, tem jogos que tem sensores que captam movimentos a fim de que os jogos sejam executados, então as ações dos jogos acontecem a partir dos movimentos corporais. Quando a gente pensa nesses comerciais, direcionados especificamente para pilates, eu não conheço nenhum. Mas a gente tem, por exemplo, para yoga. E aí existem movimentos, né? Quando a gente pensa no pilates solo, existem movimentos que, além do yoga, a gente tem também específicos para fortalecimento muscular, em posturas diversas. Então, a gente, eu imagino que seja possível, possível, completamente possível, adaptar os princípios do pilates a esses movimentos durante o jogo, e como você vai mostrar com esses que a gente preparou para hoje. Mas aí eu até trouxe aqui que esse é o Infine Plus, que utiliza a plataforma, né? O Balance Board, vou mostrar aqui embaixo também, o pessoal tem seguinte, o Infine Plus, que utiliza a plataforma, o Balance Board, ele tem exercícios específicos para fortalecimento, e uma série de exercícios também de yoga. Então, tem um treinador virtual que vai direcionar cada momento legal e aí, já com isso, você daria os comandos pensando nos princípios do pilates, né? Como o paciente já faz, porque eu imagino que é uma pessoa que já passa o método, já esteja habituada com o método e agora você vai trazer para uma atividade mais divertida, diferente, lúdica, onde, ainda que seja yoga, ainda que seja fortalecimento, tem pontos, tem bônus, tem vidas, então, tem essa questão emocional mesmo, além da questão cognitiva, além da questão motora, tem essa questão emocional que o jogo traz, que às vezes dentro da fisioterapia, até dentro do pilates, a gente tem um pouco de dificuldade de incluir, né? O tempo todo, é um esforço enorme, todo fisioterapeuta faz esse esforço o tempo todo e o jogo ajuda nisso, diminui um pouco o nosso esforço, porque ele faz isso por nós, ele traz música, ele traz cor, ele traz, né? Pode ver aí que o nosso modelo da aula prática de hoje não quis parar de jogar e é isso, né? Porque encanta, porque faz a competição dele com ele mesmo, então, os jogos trazem isso, então, nesse sentido, eu imagino que isso possa ser possível nesses tipos de jogos, entendeu? Que a gente pode adaptar aí pra isso. E aí, o balance board é esse equipamento que ele foi feito na verdade, e ele tem uns pezinhos, olha aqui, com sensores que vão captar o peso, a distribuição do peso sobre essa plataforma e vai desencadear a ação do jogo. Ele foi feito, então, pra pessoa jogar em pé a maioria dos jogos, né? Eles foram desenvolvidos pra serem jogados em pé. E aí, a gente também já fez adaptações, porque já haviam pesquisadores que já tinham pensado nisso, de colocar esse balance sobre uma plataforma mais alta, que simulasse uma altura de uma cadeira, pra cada paciente diferente, claro. E aí, com a isco, você pode colocar o paciente sentado, com os pés apoiados no chão. Nessa postura, o paciente vai deslocar agora o tronco ou a pelve pra desencadear a ação do jogo. Então, talvez, dependendo do que você queira trabalhar, né? Naquele paciente no pilates, equilíbrio de tronco, ou, né? Você pode trabalhar com ele sentado. Então, tem exercícios como o da vela, que é mais pra estabilização de tronco, exercícios mais estáticos, que a plataforma ajuda muito, porque ela vai mostrar ali o que vai acontecendo com o esporte da pessoa, né? Então, como ele vai se comportando em cima daquela plataforma. para o pilates aí, eu acho que pode ser um console incrível o Nintendo Wii, mas a gente vai para atividades funcionais, então, dá para pensar mesmo no Xbox, dá para pensar em outros consoles que tenham atividades mais dinâmicas, mesmo o Wii tem atividade muito dinâmica, né? E atividade sem o balance também. Então, e muitas possibilidades. uma vez que a pessoa tem os princípios do pilates no próprio corpo, ela consegue fazer qualquer outra atividade utilizando esses princípios, então, assim, e além disso, os seus resultados, os benefícios do pilates, que são fortalecimento, o controle, o fortalecimento e o controle do corpo, né? Que é essa questão da postura também, dessa parte do centro do corpo que precisa estar bem fortalecida, mas também que a pessoa tenha consciência da ativação dessa região, porque é uma ativação que é profunda, né? Então, em alguns momentos, ela precisa ser induzida inicialmente, você precisa ensinar, mesmo para que depois ela aconteça de forma automática. Então, durante os movimentos do jogo, isso pode ser requisitado, né? Então, isso é muito legal, além da postura de fazer isso. Exatamente. E se a pessoa faz do mais simples para o mais complexo, né? Se o fisioterapeuta treinado conhece os jogos, conhece o console, ele consegue evoluir de uma forma que o paciente acompanha essa evolução que você está propondo do console, do jogo, da dificuldade do jogo. você mesmo aí hoje me falou dos níveis de dificuldades diferentes, o que você achou mais interessante para começar, o que você achou, né? Então, isso é muito importante, porque isso faz com que o paciente tenha aquela consciência no pilates, aí ele traz isso para um jogo mais estático e depois ele leva para um jogo mais dinâmico. Então, ele consegue acompanhar a evolução da dificuldade e manter as suas orientações, né? Os seus estímulos, manter a atividade muscular que você está pedindo, o ritmo respiratório, a postura, então, ele vai conseguir acompanhar nesse sentido. Tem um comentário aqui, Helena, disse que pilates ou respira ou nada, é difícil pensar em gamificar. É verdade, mas você vai ver que deu certo. É verdade. Mas você sabe que uma coisa que eu penso bastante é que às vezes as pessoas acham que, e até eu mesmo, que o videogame ele é algo que você faz em casa, né? Então, aí como que eu faço para, então, eu trazer isso para um ambiente profissional, principalmente dentro de um estúdio de pilates? Pronto. Isso é muito importante, né? Porque a maioria das pessoas pode pensar que como são videogames desses que a gente tem em casa, que as pessoas têm em casa, que foram desenvolvidos para o lazer, para a brincadeira, enfim, a gente poderia, o paciente poderia chegar em casa, ligar e pronto, e jogar. Então, é o que Karen sempre diz, né? Esse projeto de Gameterapia Brasil, quem não nos acompanha, está aqui pela primeira vez, é um projeto meu e de Karen, nós somos professoras na Universidade Federal da Bahia, e desenvolvemos pesquisas com videogames, né? Com gameterapia. e ela sempre diz que não é o jogo pelo jogo, no sentido de que não é ligar o jogo, o paciente jogou, se divertiu, foi legal, então você entende que aquilo foi terapêutico. Primeiro que não vai cumprir os objetivos, o paciente não vai melhorar e ele não foi ali, por exemplo, no seu consultório, brincar. Ele foi se tratar. Então, se você não leva o recurso a sério, no sentido de conseguir organizar esse recurso para usar com finalidade terapêutica, não vai funcionar. E se o paciente quiser ir em casa também sem ter aprendido muito bem antes, porque quando a gente faça a lição de casa para o paciente, a atividade que a gente quer que ele faça nos dias que ele não vai no consultório ou não vai no seu estúdio, a gente tem certeza, a gente tem que ter certeza, a gente se assegura antes de que aquilo que a gente está passando, aquele exercício, aquela orientação é segura, ele consegue reproduzir, ele vai fazer direitinho para daí ele poder fazer em casa. Com videogame não é diferente. Então, se tem um jogo que ele já faz muito bem, ele joga muito bem, ele não tem dificuldade, não traz risco se ele for fazer sozinho e ele tem em casa, não seria um problema recomendar, contanto que você diga a frequência, o tempo de uso, é um uso domiciliar como você faria para outros exercícios. A questão é como é de videogame, vicia lá, a Flávia não parou ainda. Então, o problema disso é que quando a gente pensa no paciente e não num atleta como ele, num paciente que está lesionado, que está se recuperando, que tem alguma discussão, a gente pode pensar nas questões que o exercício exagerado pode causar nesses pacientes, né? Porque ele pode, porque ele não vai. Então, você tem que ter também uma garantia ali na conversa com o paciente de que ele vai cumprir aquele tempo que você está propondo que ele faça em casa, né? Certo. Entendi, muito bom. Acho que é isso. Acho que a gente podia, acho que ele está animado ali. Vou mostrar essa prática, o que você acha? Aqui no Facebook, aqui no Facebook, eu vou ampliar essa tela, deixa eu ver aqui se eu consigo. Acho que aqui ficou bom, né? Dá para... Então, vamos lá. É, primeiro você vai... Ah, esse daí... Não sei se vai ser possível. Ele está animado, vejam bem. Eu preciso que você... A hora de trabalho, Flávio. A hora de trabalho. Bom, o que eu quero... Queria que... Na verdade, assim, Dri, o jogo mostra quais são as posições que ele tem que fazer, né? Isso. Então, o jogo mostra... É, pronto. Eu vou mostrar aqui, olha, para quem está assistindo, qual é o jogo que vocês escolheram, o que você está usando com ele. É o Kinect Adventure e o Xbox. Dá para ver aqui ou também no Instagram. E aí você vai dizendo que jogo você vai usar primeiro e a evolução aí, né? Acho que dá para a gente mostrar uma das duas possibilidades para que o jogo funcione com o movimento corporal. Eles estão usando, além do Xbox 360, um sensor Kinect como esse. Um sensor Kinect, que é esse sensor que está captando, então, o movimento do jogo. O movimento da pessoa que estiver jogando, né? É isso aí. E não precisa de controle nenhum na mão. É importante dizer que ele está solto. Ele não tem controle nenhum. O jogo reconhece os movimentos do corpo e vai acontecer. É isso aí. Então, assim, o jogo que a gente escolheu é o vazamento. E eu escolhi esse jogo primeiro por quê? Porque eu quero que ele faça os movimentos mais de forma estática e usando um pouquinho da musculatura, usando a questão isométrica. Então, o que acontece ali no jogo? Ele tem um vazamento na parede e aí ele tem que ir tampando o vazamento. Então, ele vai tampando para que ele não fique, não morra afogado. É isso, né? É isso. É isso. Desculpa, esqueci. Ai, tá ótimo. Eu não vou colocar fora. Eu não vou colocar na tecnologia. Ficou ótimo, assim. Pronto, ótimo. Então, ó. Quando você agachar, eu vou pedir para você agachar jogando o quadril mais para trás. Vai lá. usando um pouquinho mais de controle na sua postura. E aí, quando você levantar o braço, você vai fazer o movimento também mantendo. Não precisa ficar rígido, mas assim, você vai movimentar sem subir os ombros nas orelhas. E tentando manter sempre o calcanhar no chão aí, pelo menos um pé de apoio. Lembra de respirar, de ativar o abdômen. Você vai usar aí o controle, agachando o ritmo do movimento. Ativação do glória, não sei como você pega, normalmente, com o patinho. É, eu vou pedindo para fechar a costela, para sentir também essa contração abdominal. Aí você vê aqui, ó. O importante é que ele não tenha uma sobrecarga nas costas também, né? Então, o agachamento é um movimento super funcional. Aí, uma vez que, para mim, assim, foi super interessante que eu experimentei, que na hora que eu entendi esse movimento, que eu estou agachando, que eu posso ir até o chão sem levantar os calcanhares, que é uma coisa que eu pedi aqui para ele, porque não é muito comum as pessoas, ó lá, as pessoas levantarem o calcanhar por enfrentamento mesmo, e por falta de mobilidade articular. Então, eu pedi para ele, para ele ir mantendo esses alinhamentos de joelho com o pé, de não elevar os ombros, de manter esse agachamento, ó, que é um agachamento que é funcional mesmo, porque a gente usa isso para levantar e sentar na cadeira, no sofá. Exatamente. Muito bem. E agora eu vou pedir para você passar, muito bom, um pouco mais, um pouco mais de movimento. Enquanto ele... Pode falar, pode falar. Para, então, desafiar essa habilidade dele de manter essa postura e esses princípios, e essa mobilidade. A respiração, a concentração. A concentração. Exatamente. Isso. É importante dizer que, antes disso tudo, você treinou esses movimentos com ele também, né? E deu as orientações baseadas nos princípios do Pilates. É, agora é o cume dos reflexos. Cume dos reflexos. E aí eu pego esse coletor do meio. Isso. E aí você já escolheu a fase também. É importante. É, escolhi tudo. Já escolhi tudo aqui para ele. Porque eu quero... É o que manda. Ela manda até no jogo. É assim mesmo. Mas é porque... Eu quis que agora ele desafiasse um pouco mais a postura dele. Então ele vai precisar agora fazer o agachamento e elevar os braços ao mesmo tempo. que isso vai precisar... Vai desafiar um pouquinho mais a estabilização das costas. Esse controle de ombros para que ele não suba. Pode ir. Para que ele não suba o... Isso. Aí começou. Ele vai... Puxa. Isso. E agora começa. Isso mesmo. Então nesse cume dos reflexos é um jogo onde vão vir os obstáculos. De baixo, de cima. De um lado, do outro. Além disso, vem moedas. Então você tem que pular, agachar e se deslocar para a direita e para a esquerda. Vem moedas pelo caminho que você precisa coletar. E esses saltos para avançar na plataforma mais rápido. Para a plataforma avançar mais rápido. Isso. Lembra que quando você for pegar na diagonal eu quero que você pegue em um movimento de estrela. Como se fosse uma estrela do mar. Não tenta ficar em um pé só. E aí a gente aproveita e já desafia um pouquinho o equilíbrio. Vai. 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 Isso. Vai. 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 Isso. Muito bom. E aí ele precisa ativar a musculatura do glúteo. Ele precisa ativar a musculatura do abdômen para se manter estabilizado. Esse deslocamento lateral faz um super controle de centro, de cor, que a gente chama, né? Por que ele precisa de uma forma involuntária contrair essa musculatura sem... Ele não está pensando na musculatura abdominal. Primeiro ele treinou. Ele aprendeu. Vai. Num pé só. E isso tem que passar daí para as atividades do dia a dia, né? Por isso que o videogame é tão interessante para esse treino funcional. Porque ele é mais próximo das atividades que as pessoas fazem, né? Verdade. E aqui eu achei interessante esse processo de... Pula, pula, pula. Cadê? Pula, pula. Galera. Aproveita... Agachou demais. Agachou demais. Saltou de qualquer jeito. Esse paciente só quis ganhar no final. Perdeu os príncipes. Perdeu a atenção na aula. Muito bom. Parabéns. Obrigada. É, foi ótimo. A gente não... A gente não colocou nenhum peso, né? Uma carga que podia ter colocado. Então, a gente pode pensar aí nisso também. Tem outros acessórios, né? Da fisioterapia que a gente pode pensar em adicionar. Porque quando a gente... Quando a intenção for dificultar ou ganhar mais força num segmento, em outro, então, halteres... Halteres a gente sempre tem que tomar cuidado porque a pessoa tem que segurar muito bem, né? Ele pode voar aí durante o jogo, na empolgação. Mas a caneleira pode ser colocada também no membro superior. Pode utilizar a caneleira nos membros inferiores. Pode utilizar peso de cintura. Pode... Isso aí. A caneleira. Isso mesmo. Acho que agora, pra continuar jogando, ele pode ir jogando com peso pra ficar mais difícil. Tá fácil demais. Não pode ser um na caneleira ou no braço. Onde ele quiser. Não pode ser um na caneleira ou no braço. Eu entrei no jogo. É isso. Então, o Xbox tem isso, né? Se você chegar perto... Isso é uma coisa importante a se dizer, né? Se você chegar perto dele, estiver próximo, estiver na área que o Kinect está captando, você vai ser captado. Vai ser captado. Então, o posicionamento do fisioterapeuta em relação ao paciente é muito importante pra que o paciente, pra que só o paciente seja captado pelo Kinect e isso possa fazer com que o jogo aconteça sem interferências, né? A não ser que você esteja jogando em dupla. E aí, a pessoa que está do seu lado vai ser capturada também. Que pode ser o fisioterapeuta. Em algum momento, você pode desafiar o seu paciente, jogar junto, né? É uma possibilidade. Também. Também. Karen escreveu aqui. Perfeito. Aí, voltando a dizer, isso precisa ser progressiva de forma a construir um movimento funcional. Melhorando mobilidade, estabilidade postural, autoral, equilíbrio, consciência, aprendizado, motor. E isso tem tudo a ver com pilates. Também. Né? Sim. Eu acho que deu uma travadinha ali em vocês no Instagram, né? É, desculpa. É que eu apertei sem querer. Tudo bem, tudo bem. Quer que eu tire e coloque de novo? Não, tá funcionando? Tá congelado. Ué. Peraí. Travou. Travou. É porque eu apertei sem querer o botão de fechar aqui. Pronto. A gente faz assim. Eu tiro e coloco você de novo. Me pede aí de novo. Vamos ver o botão de fechar aqui agora. Também. Né? Eu acho que... Vamos ver. Tá conectando. Tá conectando. Aí, voltei. Desculpa. Eu acho que nessa demonstração tem possibilidades muitas da gente pensar em como entender aí os princípios. Tem umas perguntas aqui que me enviaram. Vou colocar aqui pra gente responder, tá? É porque eu trabalhar um patente sedentário em um futuro atleta através dessa técnica. Quer dizer, transformar, talvez, né? Um patente sedentário em um futuro atleta através da quimioterapia. Na verdade, a gente consegue os mesmos objetivos e os mesmos resultados que a gente tem condenalmente nos conhecimentos de facinésio-terapia condenalmente com a quimioterapia. não é diferente. Então, se você entende que o seu exercício da sinergia do coração consegue transformar um paciente sedentário em uma estrutura completa, um chefe, um chefe, um chefe, ela pode ser utilizada nas diversas fases da aprendizagem do doutor, na evolução do paciente, né, com esse aprendizado, como a sinergia do rapido. E pode ser utilizada no início da pressão para um aquecimento, pode ser utilizada como um exercício em si mesmo, quando você tem fortalecimento, equilíbrio, calinação, todos esses objetivos que a gente falou, e até alongamento, né, que dá para fazer com gameterapia e dá para desaquecer, né, dá para, tem os exercícios que são mais lentos, mais suaves, os jogos que são mais nessa direção que podem ser usados para desaquecimento, então dá para você trabalhar uma terapia inteira com a gameterapia, com exercícios de jogos, né, é sempre possível, né, sempre possível. É bem importante lembrar, assim, que mesmo, como hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, e eu falei que o Pilates, ele pode ser, e também ontem a gente falou isso na nossa live aqui, que o Pilates, ele pode ser praticado em qualquer lugar, mas precisa tomar o cuidado para ser sempre muito bem orientado, né, como qualquer outra atividade física. então, quando você, que é o que a gente já comentou também em relação a a orientação, né, do exercício, para que ele seja feito de forma adequada, para que sim a pessoa consiga chegar em níveis de condicionamento físico e fortalecimento, que ela se torne um atleta, ou que ela vá fazer coisas que sejam mais desafiadoras a partir desse movimento lúdico, ela pode desenvolver a vontade de praticar atividade física, que às vezes ela não tinha, né. Exatamente. E eu acho que também, ó, tem um comentário que é importante, viu, que eu vou, já, Lec, para a gente não esquecer, tem um jogo de Pilates, de Pilates para o Unir, é, a Carlinha está falando, ela é nossa seguidora fiel, ela vem estudando tudo de videogame, então, se ela falou, tadinha. Ai, que legal. Deise Fuentes Pilates. É, eu vi alguns, mas tem alguns que não são mais comercializados. Coloca aí se você tem esse jogo para a gente, se você conseguiu adquirir. É, teve, teve alguns, é, que eu já encontrei, mas que eles não estão mais comercializados, a gente não tem que nem encontrar, nem tocar, mais antigos. Se você tiver, eu queria saber, é, se ele ainda está sendo vendido. É, uma coisa que eu ia dizer, que eu acho que a gente tem que pensar, que o paciente, por exemplo, que faz RPG, que faz Pilates, que faz outros recursos, outros métodos da fisioterapia, né, para o seu tratamento, a gente pode pensar que em algum momento ele vai chegar numa fase funcional do tratamento. Todo tratamento leva a isso, né? Então, no momento em que ele chegar na fase funcional, para muitos pacientes, a gameterapia muda completamente o jogo, no sentido de que ele vai enxergar a fisioterapia de outro jeito. Porque se for, por exemplo, um corredor, e aí você põe ele num jogo de corrida, é, para, nesse momento, né, e aí ele vai levar junto com ele as bases daquele método que ele estava acostumado, nesse caso, no seu caso, de seus pacientes, o Pilates. Se for um jogador de tênis, ele vai ter, você vai ter uma quadra dentro do seu consultório, porque é o transporte, aquele cenário é transportado mesmo. O paciente não é uma realidade virtual imersiva, como as que a gente tem quando a gente usa os óculos de realidade virtual, mas ela é, ela tem algum grau de imersão, né, porque a gente se sente naquele outro ambiente, é como se você saísse desse ambiente físico que é o real, e fosse para aquela realidade virtual, que imita uma realidade, né, e você se sente mesmo lá dentro, então a pessoa vai se sentir numa quadra de tênis, no campo de golfe, numa quadra, né, não tem tênis de mesa, tem esporte, tem até desses que a gente nunca ouviu falar, sabe, que não tem no Brasil, que a gente não vê nunca, todos esses esportes a gente tem em jogos, bicicleta, corrida, e aí tem boliche, aí tem atividades de lazer também, né, então a gente pode ir para o treinamento funcional, e ele vai se divertir ali ao mesmo tempo que aquilo vai ser efetivo, porque ele já fez aquele tratamento de base que ele precisava fazer, ele aprendeu os princípios do método, no caso do Pilates, e agora ele traz para essa atividade funcional que mais facilmente ele vai conseguir levar para o dia a dia, porque é muito mais próximo do que ele está acostumado a fazer, e tem essa coisa das pessoas quando falam de fisioterapia e que vai fazer fisioterapia e tem fisioterapia na curidinha, enfim, aquela sensação de um esforço para se deslocar até a fisioterapia, não é? E quando a gente inclui a gameterapia como recurso funésio-terapêutico, acontece isso que está acontecendo aí na sua casa. A pessoa não quer parar de jogar, a pessoa não quer ir embora, a pessoa não vê a hora de voltar na consulta seguinte, isso é tudo que todo mundo quer, que o fisioterapeuta quer um paciente viciado em fisioterapia, né? As pessoas não se viciam em jogo, então a gente quer um paciente viciado em fisioterapia, né? É nesse sentido que a gameterapia facilita muito, eu acho, o dia a dia do fisioterapeuta, mas pensando muito que esses fisioterapeutas precisam ser fisioterapeutas treinados, que tenham aprendido a utilizar como um recurso, porque a gente já viu muitas vezes as pessoas verem uma demonstração como a gente fez hoje aqui, que não é de fato uma gameterapia, você não estava posicionada lá como uma terapeuta na posição certa atrás dele, dando o comando verbal correto, dando o estímulo manual, direcionando o movimento, essa estava demonstrando uma prática como as práticas que podem ser incluídas, mas tem uma série de outras coisas que precisam se levar em consideração para a gameterapia ser efetiva, de fato. E as pessoas não consideram isso, e a gente já deu um jogo, a gente não fez uma demonstração da vida, nada da prática, e a gente não fez um ano cheio que a gameterapia não funciona, que não é repetitivo, e não é isso, o problema é nessa pecinha que fica entre o computador e o paciente, que na verdade somos nós, e não funciona, mas a gente não tem que funcionar. É verdade. Eu confesso que eu me surpreendi bastante, assim, porque eu não tinha esse olhar do jogo como tratamento, como terapia, como forma de até usar no computador. É terapia. Eu acho que, às vezes, a gente fica um pouco limitado, né, no nosso mundo que a gente tem ali dentro dos nossos recursos, e eu acho tão interessante que essa visão de lúdico, de diferente, de fazer diferente o que a gente já tem, tem sido muito legal atender crianças no estúdio, porque as crianças elas chegam e aí você fala para ela, assim, senta e faz isso, isso e isso, daí daqui a pouco ela pega e ela começa a fazer outras coisas com aquilo, e você fala, caramba, meu, como que eu nunca pensei nisso? Então, eu acho... Você podia ser criativa, né? Exatamente. Então, eu tenho visto, assim, que tem sido muito legal essa questão de atender criança e nessa quarentena tem aberto a mente para a gente, né, da fisioterapia, de todas as áreas da fisioterapia, para você se abrir justamente... Descobrir coisas novas. Descobrir coisas novas, porque a gente realmente, às vezes, por mais que a gente estude, por mais que a gente busque novidades, por mais que a gente esteja antenado nas coisas, tem hora que você não tem tempo para tudo, né? Não. Então, nessa quarentena tem sido muito legal. As coisas... O conhecimento está vindo até a gente, né? E a gente está descobrindo dentro da nossa profissão coisas que a gente não sabe. Eu também descobri muitas coisas novas de todos os dias, de todas as horas, qualquer coisa que você quiser no trabalho. Então, eu estou falando ali sobre alguma coisa importante. Eu queria mandar um abraço para a Cristiane Magaldi. Ela está em aula, ela é professora de uma universidade em São Paulo, ela está em aula e ela está compartilhando essa tela com os alunos dela. Então, obrigada, gente. Eu espero que a aula tenha sido divertida hoje. Está vendo? Até isso. Então, a gente pensa nesse ensino online em casa, das pessoas falando que isso não vai funcionar, não vou aprender. E aí, olha quantas oportunidades, como você pode ser criativo, como ela foi hoje, e colocar os alunos numa live de game, terapia e pilates. Então, talvez eles não tenham, não tivessem essa oportunidade durante o curso, né? E isso pode transformar aí algumas carreiras, né? Algumas, como a pessoa vê, a fisioterapia. Karen está falando que pode ser usado também como aquecimento, como preparação para o movimento. Paulinho, além de ser um espaço para a criatividade, para sermos inventivos. E aí que a gente está precisando também nessa fase, né? Verdade. E a gente costuma dizer, a gente, da Game Terapia Brasil, a gente fez até um desafio, exercícios com videogame há algum tempo atrás, umas semanas atrás, para as pessoas jogarem com os videogames, com os exergames que estivessem em casa. E postarem, a gente até premiou com óculos de realidade virtual, você não participou, perdeu. Mas, pois é, mas, para se manter ativo durante a quarentena. Então, se você tem um videogame que funciona como um exergame, você pode se manter ativo fazendo isso que o Flávio está fazendo aí. Lógico que ele tem um instrutor em casa, de pilates, que pode orientar um pouco mais esses movimentos, mas assim, enfim, se você usa como laser para se manter ativo, isso não é um problema. É só entender que dessa forma não vai ter finalidade terapêutica, né? E será que o nosso paciente não quer dar um depoimento? Eu acho que ele podia dizer agora qual a diferença de com carga e sem carga, se a ordem dos jogos que a gente escolheu foi boa, se foi divertido. E aí, Cláudio? Boa noite, tudo bem? Foi bem divertido. Eu estava até escrevendo aí para vocês que muitas empresas grandes colocam sala de descompressão e o videogame é um dos itens mais usados, né? Durante a hora do almoço. Ah, é verdade. Eu acho que é uma evidência clara de como a game terapia já pode evoluir muito e ajudar as pessoas, né? A tirar atenção, a fazer um aquecimento, igual vocês estavam falando, e realmente ter a consciência de corrigir o movimento, né? Não só fazer. jogar. Isso, porque a tarde eu joguei e aí ela falou, ela começou automático corrigir os movimentos. Ó, tenta fazer assim, assado, agacha, agacha, põe dificuldade, agacha com uma perna só, agacha com a outra. É porque você já está num nível mais avançado de dificuldade. A gente está num nível avançado, mas a gente está em isolamento, né? Perendo ou não, mesmo você desonando, mexe com outra musculatura, e isso é muito legal, assim, você desenvolver. Obrigado aí pela aula. Ah, eu que agradeço muito a sua disposição. Obrigada. Filme, marquei a gente, vão dizendo se está evoluindo, os jogos que gostaram, os que não gostaram, digam tudo aí, é muito importante para a gente estar vendo. Achei uma delícia, e eu queria também dizer que eles fizeram um esforço enorme para essa live acontecer desse jeito, com essa demonstração prática. Eles buscaram esses jogos, eles montaram o videogame, não foi uma coisa que estava ali, sendo usada, e falaram, ah, então tá bom, tá fácil, não foi. E na quarentena saí, e na quarentena saí para buscar equipamento, então olha, foi demais, foi demais. Roubou o jogo do sobrinho, inclusive, que ficou sem jogo. Foi demais. Ah, essas empresas, Flávia, que colocam o videogame, normalmente colocam só os do joystick, eles tinham que colocar os X-Hergames, uma sala de X-Hergames, ia relaxar mais, ia ser mais, ia ser relaxado também, eles podiam fazer jogar juntos, podia ser mais divertida, brincadeira. É verdade. Você pode vender essa ideia, é um negócio. Fiat. Geoterapia como fisioterapia do trabalho. Não, mas pode ser completamente utilizado em empresas. É só. Tá vendo? Totalmente. Então, quando a gente pensa em todos os ambientes, domiciliar, você põe esse equipamento aí numa bolsinha e carrega na casa do seu paciente, né? Isso não é portátil, você liga na televisão do seu paciente, dá pra atender em casa. Então, no consultório, na clínica, no hospital, dentro de uma UTI, você tira o paciente daquele ambiente fechado que ele não vê dia, noite. Então, você tirou ele dali, ele tá em outra realidade. Você pode ter percebido hoje, Flávio, quando você tava jogando, às vezes você esquecia que o cenário era esse de fora, não é? Porque é assim, você tem essa imersão mesmo no jogo, você se sente lá, né? A Karen fala sobre sensação de presença, você se sente presente nessa nova realidade, de fato, né? E isso faz muita diferença pro exercício, pra qualidade do movimento, pro número de repetições, porque fazer dez agachamentos na fisioterapia tradicional é muito diferente da quantidade de agachamentos que você fez aí jogando, né? Verdade. Você não vê passar, você fez do mesmo jeito, além disso, ele tava dentro de uma atividade funcional, depois desse agachamento veio um movimento encadeado, então veio um salto, veio um deslocamento, né? O que é funcional, que é muito difícil da gente colocar o tempo todo na fisioterapia. Então, eu acho que, por exemplo, num estúdio de Pilates, eu colocaria um local pro videogame, porque junto com a atividade de Pilates, ele não cabe ali nos equipamentos, não, não é essa a ideia, né? Do paciente jogar enquanto tá se movimentando no equipamento, não. Mas se você tem um espaço pra, em algum momento, o paciente vai se beneficiar do exercício com o videogame, você tem aquela possibilidade. Muito legal. E você sabe que é interessante que nessa hora que ele tava pulando, hoje, quando a gente tava treinando, eu falei assim, ah, e tem um momento que você pode pular sem a flexão do joelho, que é tão interessante que eu vi num curso que eu fiz de face a semana passada, que quando você faz esse movimento, você cria uma questão elástica na face, que depois ela libera energia também. Então, você pode misturar todos os conhecimentos que a gente tem. não é automático, você não vai pensando em tudo. Exato. Aí ele até falou, mas não tá pulando tão rápido. Tudo bem, mas o foco era a questão da face. entendi. 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 Uma possibilidade de recurso pra ser associado é a cama elástica. Você falou de pular, eu pensei. Muitos jogos do Nintendo, que tem menos deslocamentos, mas mesmo alguns do Xbox, dá pra você colocar com segurança o paciente em cima da cama elástica, por exemplo. Em alguns, dá até pra colocar o balance, o próprio balance que eu mostrei pra vocês, em cima da cama elástica ou em cima de uma tábua de equilíbrio. Então, dá pra gente pensar na bola sobre o balance, dá pra pensar na bola durante o jogo no Xbox, a bola suíça. Então, são muitas possibilidades. E o peso, Flávio, quando colocou a caneleira aí na sua perna? Mudou? Comecei a errar bastante. E tem essa coisa, você não falou cansei mais, mas eu comecei a errar bastante, porque tem isso, a pessoa está preocupada com o resultado do jogo. Quem tem que se preocupar com o movimento correto, com atingir o objetivo, é o fisioterapeuta. Porque o paciente vai querer jogar, né? É isso. Muito legal. Mas ficou mais difícil, de qualquer forma, quando pôs a carga, você sentiu, né? Com certeza. E você trabalha muito mais a coordenação, né? Porque dá pra ser feito, bem feito, cumprir o jogo e obedecer o físio. Aí torna um outro desafio. Tá vendo? Que legal. Muito legal. Muito legal. É isso mesmo. Exatamente. Ah, eu adorei. É o material mesmo. Vocês nunca mais vão olhar pro videogame como, né? Como eu olhava antes. É. Você já olha com as possibilidades, você vai começar a ficar a investigar os jogos. É automático, é natural. Por isso que a gente fala, quem tem um videogame como esse em casa, um X-Sergame, liga. Liga, experimenta. pensa nos seus pacientes, que objetivos você poderia cumprir com os seus pacientes, em que momento da terapia você podia incluir o videogame. Porque tem que começar começando. As pessoas têm medo de ligar, medo de conectar os cabos. Quando a gente, a gente costuma dizer que parece que tem um monstro na caixa. E no método Game Terapia 7D, esse método que a gente desenvolveu para ensinar os fisioterapeutas a utilizarem o videogame como recurso de fisioterapia, a gente, em uma das fases, que são sete fases no método, e as pessoas que vão aprendendo vão passando de fase, em uma das fases a gente destrói o monstro da caixa. Porque as pessoas têm essas coisas encaixotadas, entendeu? Assim, com medo de abrir, de como aquela tecnologia, como eu vou lidar com essa tecnologia. A questão é que videogames é daí para frente, ele não vai voltar. A tecnologia só vai aumentando. Então, ou você lida com essa que a gente tem hoje, da forma como ela está, simples, vocês viram aí, conseguiram ligar em um dia, em um pouquinho mais de um dia. Ligou, treinou, usou, demonstrou, relacionou os princípios do pilates no videogame, e foi minha aluna na graduação. Não sei, eu não ensinava a Game Terapia para ela, não. Então, é possível, dessa forma, as pessoas conseguem. eu acho que, primeiro, você teve professores excelentes para chegar onde você chegou, né? Com certeza. E eu acho que, assim, são esses fisioterapeutas abertos, como você, que seguem, assim, um caminho que leva a resultados melhores, mesmo, né? porque você está disposta ao novo, ao tecnológico, sem medo de nada disso, porque, né, é pilates, aqueles equipamentos que são construídos e que não tem, não tem eletricidade naquilo, não tem, né, quando você pensa num videogame e num aparelho de pilates, são coisas completamente diferentes, mas você não tem medo, entendeu? de mexer num recurso completamente diferente desde o que você está acostumado. Ah, eu acho que é muito, é muita coisa, e com certeza eu vou colocar em prática e chegando da quarentena os alunos vão se divertir com o bate. Logo, o método Game Terapia 7D vai estar disponível de novo, acompanhem a gente, sempre que ele estiver disponível a gente coloca lá, e não se esqueçam, o workshop Game Terapia Imersiva está disponível online gratuito no nosso canal do Telegram, ensina vocês a usarem os óculos de realidade virtual com os seus passeios a partir de aplicativos na maioria das vezes gratuitos, os óculos são muito baratos, o custo dele é muito barato, a gente já comprou óculos de 5 reais. Então, o frete é mais caro, sabe? Então, mas hoje a gente não acha mais nesse preço, claro, mas entendam, quando a gente fala que já foi 5, então, é muito barato, os aplicativos são gratuitos, o workshop está gratuito. Então, e tudo que a gente desenvolveu de Game Terapia Imersiva está disponível nesse workshop, não é assim, uma introdução para depois a gente vender o resto, não, tudo de Game Terapia Imersiva que a gente desenvolveu ao longo de muitos anos está lá, teórico e prático, então é só assistir e usar. muitas pessoas que já assistiram, usaram, gravam stories para a gente utilizando-nos pacientes, mostrando os resultados. Quando você pensa em dor, o paciente está imerso, quando ele põe o óculos, em 360 graus de outro cenário. Então, ele se distrai e você consegue imobilizar e o nível de... Tem estudos que mostram redução de dor em 25% utilizando a realidade virtual imersiva. Então, até pensando em distração, no trabalho de parto. Então, a gente tem realidade virtual imersiva e pesquisas mostrando a efetividade em muitas áreas da fisioterapia para muitos. E aí, como é que ser game também. Então, no workshop, a gente ensina como é que ser game. Fazer exercício com óculos de realidade virtual. Agora, eu já viajei agora no óculos, fazendo lá os exercícios. e imaginando e vendo que eu estou lá no paraíso. Onde você quiser. Então, quando a gente fala dessa quarentena, você sai desse ambiente, você cansou da sua sala. Então, agora, você põe o óculos e vai para onde você quiser. Onde quiser mesmo. Ele pode ser utilizado como é que ser game, mas tem também diversões no óculos de 3D, de realidade virtual. como montanhas russas, como visita museus, como passear em cidades de qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que, nesse momento da quarentena, é um recurso que pode servir para isso, né? E como exercício também. Então, você está num jogo onde, quando você mira um asteroide que está vindo em direção à sua nave, você destrói ele. Então, você vai pedir para o paciente, toda vez que você for mirar nesse asteroide, você agacha. Toda vez que você for mirar, você mira, quando você... Você pula, você pula, quando você... Então, você vai, você vai, em cima do jogo que existe, a gente ensina isso, logo, só. Ações motoras para que o paciente realize durante o jogo, né? Então, o cuidado que precisa ter dentro do óculos, está tudo lá. A gente ensina a espelhar a tela do celular no computador para o terapeuta conseguir acompanhar o que o paciente está vendo dentro do óculos. Então, tudo que a gente já desenvolveu e os recursos, junto com o feedback eletromiográfico, com carga, com bands, né? Teraband, mini bands, todas elásticas, com eletroestimulação, dá para colocar uma eletroestimulação aonde você quiser e disparar na hora que você quer o movimento, por exemplo. Então, tanto a gameterapia imersiva como o método gameterapia 7D desenvolveram isso, essa forma de juntar os recursos da fisioterapia com o videogame ou com a realidade virtual imersiva. A gente não abandona o que a gente já usava como pilates, a gente traz junto todo esse conhecimento para integrar a esse recurso. Muito bom, Amei. A gente tem um minuto e meio, porque o Instagram é um, ou o Facebook não, mas o Instagram é um, a gente tem um minuto e meio, eu queria muito, muito agradecer todo mundo que assistiu e agradecer a vocês pelo empenho, pelo esforço, por essa live que foi incrível. Que vocês dissessem aí. Obrigada pelo convite, foi uma delícia, eu amei. Agora eu já estou aqui, a gente vai terminar a live, eu já tenho um exercício que eu vou passar para ele com o Terabandi, que já está ali. Então, eu já estou assim, tipo... Eu acho que não sei se vocês se dão muito bem, não, viu, Flávia? acho que, com as dúvidas. Deu para sentir o que eu passo, né? Mas agora vai ser divertido, eu ajudei, eu melhorei a sua vida, agora vai ser divertido. É, deu um avalinho para jogar mais, né? Está vendo? Está vendo? Mas muito obrigada, Vildri, pelo convite, eu adorei, foi muito bom, realmente me abriu a mente, e espero que também tenha ajudado as outras pessoas que trabalham com o Pilates a entender também essa nova realidade que a gente falou que não é o Pilates, é uma possibilidade exata, não é o Pilates, mas pode ser usado dentro do nosso ambiente. Muito obrigada. E pela primeira vez a gente fez em duas plataformas e deu super certo. Ah, que pergunte. Até isso a gente testou. Muito obrigada mesmo. Viu? Foi ótimo. Obrigada. 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 Obrigada.